A Geu, Capítulo 1 No segundo ano do reinado de Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Geu ao governador de Judá, Orobabel, filho de Salatio, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeg, nestes termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz. Não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Agil. É então o momento de habitar-des em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos. Considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebês e não chegais a pagar a vossa sede, vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Refleti no que fazeis. Subi à montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa, ela me será agradável e nela serei glorificado, oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita e esta foi magra, dissipei com um soplo que querias armazenar. Por quê? O oráculo do Senhor. Por que minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua? Por isso, o céu negou o seu orvalho e a terra, os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo o que produz o trabalho de vossas mãos. Zorobabel, filho de Salatio, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo, ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras que lhes dirigiu o profeta Agel da parte do Senhor. E todo o povo temeu o Senhor. Agel, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, ó oráculo do Senhor. Então, o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatio, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como a todo o resto do povo. Todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos. Seu Deus, aos vinte e quatro dias do sexto mês. Agel, capítulo 2 No segundo ano do reinado de Dário, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Agel, nestes termos. Fala ao governador de Judá, Orobabel, filho de Salatio, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra. Eu estou convosco, ó oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais. Por que isto diz o Senhor dos Exércitos? Ainda há um pouco de tempo, e abalarei céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, o oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, o oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. No segundo ano do reinado de Dário, no vigésimo quarto dia do nono mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Agil, nestes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Proponha aos sacerdotes esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla da sua veste carne consagrada. Se ele tocasse com esta veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas, suponhamos, replicou Agil, a que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver, se ele tocar qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então, Agil retomou a palavra e disse. Assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, o oráculo do Senhor, assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferecem ali está manchado. Prestai toda atenção pois, a partir de hoje e para sempre. Antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia? Um feixe de trigo, do qual se esperava vinte medidas de grãos, não dava mais que dez, uma cuba de vinho de cinquenta medidas não dava mais que vinte, mandei ferrugem, mangre e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos, e não vos voltastes para mim, no oráculo do Senhor. Prestai toda atenção no que vai acontecer a partir deste dia, a partir do vigésimo quarto dia do nono mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamento da casa do Senhor. Prestai toda atenção. Vede-se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romãzera e a oliveira continuam improdutivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a geu no vigésimo quarto dia do mês, nestes termos. Vai ter com o governador de Judá, Orobabel, e diz-lhe. Abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, o oráculo do Senhor, eu te tomarei, Ozorobabel, filho de Salatio, meu servo, o oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um cinete. Porque é a ti que escolhi, o oráculo do Senhor dos exércitos. O oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor dos exércitos. O oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor dos exércitos. O oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor dos exércitos. O oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor dos exércitos. O oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor dos exércitos. O oráculo do Senhor, o oráculo do Senhor dos exércitos.